Olá people, sejam bem vindos a mais um vídeo, se inscrevam no canal agora e vocês viram falar sobre o Figueiredo, sim já falamos sobre o filho do Aquá, agora vamos falar sobre o filho do Figueiredo E desde sempre, Paulo Figueiredo foi considerado o melhor meio atacante que a Angola já viu E da geração de ouro do Aquá, que foi para a Copa do Mundo, ele foi o melhor no meu campo Mas vocês sabem que ele tem um bom filho, sim, Bruno Figueiredo é o nome dele, e fica por cá que tem muita coisa para falar sobre ele Bruno Miguel Gomes Figueiredo, tem 22 anos, nascido no dia 9 de julho de 1999, Portugal E ele só tem 22 anos, e ele foi quase um segredo do pai, quase ninguém sabe que ele existia, só sabemos agora Mas ele passou por muitos clubes, muitos clubes mesmo, mas eu só vou falar dos grandes Benfica, Vitória de Setúbal, mas ele passou por quase 10 clubes, e hoje ele está no Olímpico de Montijo E ele só tem 22 anos, passou por 10 clubes que são muito escalão baixo E voltando para a nacionalidade, é angolano ou não? Queremos tirar essa dúvida Posso vos dizer, agora em verdade vos digo, é angolano sim, é angolano sim, tal como o pai é angolano Tanto que ele quer seguir as pisadas do pai, e também a entrevista disse que seria um orgulho representar os pelancas negras E ele é um terror quando a coisa é bater falta, e talvez seja melhor que o pai, e ele aprendeu mais no Benfica Na temporada junior, em que mais fez golos na sua vida né E ao lado de Diogo Jota, Jetson Fernandes e Florentino, jogou com eles Foram 21 jogos e 11 golos no sub 13 das águias Quando ele num torneio, se lembra até de ser o melhor jogador E é isso ai E hoje em dia ele coleciona apenas 2 títulos, por 10 clubes conseguiu 2 títulos de escalão baixo E hoje no olimpico de Monteijo, é titular e joga bué Ele entrou nessa temporada e descreve-se como um jogador muito inteligente, tal como o pai foi E excelente no passe longo e imprevisível E sobre o pai, ele se lembra de alguma lembrança do pai, do pai ter jogado Posso dizer que ele já viu até o pai jogar no mundial Eu nem estava nascido acho, lembro-me um pouco, apesar de na altura ter 4 anos Sei que o meu pai foi muito respeitado e um bom jogador né Lembro-me de o ver no mundial e fiquei orgulhoso pelo que ele fez e por Angola também E a nota foi isso, eu queria mostrar mais sobre esse jogador escondido que Angola não nos mostrou até os dias de hoje Mas já, eu consegui vos trazer um vídeo a falar sobre Bruno Figueiredo, o filho de Paulo Figueiredo, lenda angolana E talvez, talvez, agora com 22 anos, podamos vê-lo na Copa do Mundo de 2026 Que eu já falei aqui no canal E a Angola pode participar com essa nova geração que está a ver, meu amigo, se inscreve no canal e ative as notificações Que eu vou falar muito sobre essa geração, se vocês comentarem aqui em baixo E a mão estava ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações E até a próxima, fui! 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 E até a próxima!